Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém irmãos, estamos felizes né, encerramento de uma festa abençoada na presença do Senhor, se o senhor não passa a poder me ajudar a minha voz, viu, põe um agudo aí, alguma coisa, eu queria irmãos, nós vamos pregar 15 minutos, né, e se puder convidar os irmãos para dentro, tem muita cadeira ainda né, eu acho que aguenta até meio dia, aguenta irmãozinho, tá tão quente assim não, tá no voado né, porque a festa, eu sei que a próxima é daqui um ano né, quem sabe essa é a última, então vamos aproveitar né, assim pastores, vamos aproveitar, então vamos trazer as ovelhas para dentro do templo, para ouvir a palavra do Senhor, quem sabe vai ser liberta, vai ser renovada e vai aguentar mais as lutas do dia a dia né, nós sabemos que nós ser crente nesse último dia não é fácil, então nós temos que estar cheio da graça para suportar né, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pastor, vice-presidente, Deus abençoa o Senhor, pastor, local né, os demais companheiros, parece que eu já conheço todo mundo já, eu sei que eu vou ver muita cara de vocês ainda, se você não abusar da minha né, e demais irmãos, cantores, irmãos, oficiais, que Deus abençoe, que benção né, a gente anda, mas conhece tanta gente abençoada, ô Deus, quero agradecer também o irmão que eu tô ali na casa dele, que eu nem lembro o nome, eu sou o Jesus, mas sua esposa, uma benção de pessoas, as cozinheiras, irmãos, que o pastor, né, a gente não pode deixar de agradecer as cozinheiras, irmã, que tá lá, ô povo alegre, né, lá em Gurupi mano, teve meu pai, quando terminava a festa assim, fazia o culto aos cozinheiros, porque não participava, né, os irmãos que tá correndo não participava, fazia aquele cultão da festa, né, uma festa pra eles, isso é bom irmão, não é assim? Os irmãozinho quer ouvir, vem aqui, mas a panela tá queimando, volta pra lá, né, assim, ontem eu tava observando isso, quer participar, mas tem a obrigação, pastor, eu fico com dó, viu, porque, mas tem a mão santa ali cozinhando pra nós, pra esse pastor, nosso companheiro, que Deus abençoe sua esposa, suas filhas, né, que Deus abençoe cada um dos irmãos, tal sonoprasta, todos os irmãos, seja abençoado nessa manhã, pela presença do Senhor, pra mim se terminasse agora, eu já ia, né, alegre, satisfeito, na presença do Senhor, que Deus tem falado conosco, e olha, pastor, né, tudo que aconteceu aqui, de um mês, de oração, jejum, Deus me mostrou passo a passo, tudo, não tem nada que aconteceu, que vai acontecer, que Deus já não me mostrou, porque nosso Deus, é hoje, é amanhã, e eternamente, Deus tá vendo, há sei quantos anos atrás, eu já tinha visto essa festa, e tinha visto o nosso posicionamento, como homem de Deus, se nós saímos fora, Ele tá vendo, se nós saímos na posição de homem de Deus, Deus já tem visto, eu não tô aqui pra exortar ninguém, eu sou sério de Deus, e eu pago um preço altíssimo, postado nessa posição que eu cheguei hoje, muitos viram a cara pra mim, nem pra se odar, por causa da verdade, mas eu já acostumei, a minha Bíblia diz, importa agradar a Deus, e não ao homem, porque o homem é falho, amém? 15, vamos pregar 15 minutos, abre sua Bíblia comigo, ô irmão, eu sou ruim de seguir, de agradecimento, pastor, perdoe, eu sou ruim, coisa que eu tenho que aprender, se Jesus não vier daqui uns 10 anos, eu aprendo, Salmo 119, eu não vou fugir do tema não, viu irmãos? Versículo 62, Deus já falou muito sobre essa palavra, quando eu cheguei aqui, o pastor, vice-presidente, que ele estava falando, Salmo 119, versículo 62, diz assim a palavra do Senhor, nessa manhã, a meia-noite, me levantarei, despertamento, viu irmãos? para louvar, pelo seu justo, juiz, vamos repetir, a meia-noite, levantarei, para louvar, o Senhor, amém, pode sentar, a palavra que Deus me deu, nessa manhã, chama avivamento, na última hora, melhor, avivamento, a meia-noite, nós sabemos, que grandes coisas, Deus fez, a meia-noite, a meia-noite, no tema que nós estamos na festa, ouve-se um clamor, um despertamento, avivamento, aí vem, o esposo, a meia-noite, então, eu quero trazer uma palavra, da parte de Deus, para a igreja, é hora de avivamento, a meia-noite, porque a meia-noite, é a hora que nós mais dormimos, roncamos, não é assim? muitas vezes, nós vamos acordar, até 10, 11 horas, mais meia-noite, é difícil, e o avivamento, vem na hora mais difícil, avivamento, acontece na hora mais difícil, da igreja, se nós olharmos a notícia, nós vamos ver, que a igreja hoje, passa o momento, mais difícil, com tanta apostasia, que é apostasia, abandono, nós abandonamos a fé, nós abandonamos, os ensinos, a doutrina, nós abandonamos, bom costume, apóstolo Paulo diz, permaneceste, naquilo que foi, porquê que nós estamos abandonando, porque estamos a meia-noite, chegando só falta segundo, glórias a Deus, glórias a Deus, os louvores, falou de avivamento, o pastor falou de avivamento, mas o que é o avivamento, é um despertar, da igreja, avivamento pode, não pode ser planejado, olha irmãos, muitas vezes nós dizemos assim, vou fazer um culto, de avivamento, mas será que é vontade de Deus, nós não podemos planejar, uma coisa, se não é de vontade de Deus, então o avivamento, não pode ser, planejado, nem fabricado, muitos estão aí, fabricando, falso movimento, dizendo que é avivamento, avivamento irmãos, não é sair aí, de qualquer maneira, nós vemos, se você abrir as redes sociais, nós vemos pessoas, com tanto avivamento falso, dizendo que é Deus, mas não é, aleluia, porque não pode ser planejado, nem fabricado, é uma coisa peculiar, de Deus, avivamento, o vento, a vontade de Deus, aleluia, glórias a Deus, é algo privativo, de Deus, olha o que diz, a Bíblia em João 3,8, o vento, assopra, onde quer, olha, e ouve, a sua voz, mas, não sabe, de onde vem, halamaná cachoia, aleluia, aleluia, você está nesse culto, aleluia, aleluia, nem para onde vai, assim é todos, que é nascido do, Espírito, então, o vento não vem, e ninguém vê o vento, como é que eu vou fabricar um culto, se Jesus não quer assoprar, se o mal está limpiado ali, como é que Deus assopra, então, o vento, nós não sabemos, da onde vem, nem para onde vai, segundo, o avivamento, irmão, é coisa de repente, já foi louvado aqui, avivamento é uma coisa, de repente, o que é de repente, inesperado, oh, aleluia, está sentindo ele aí, irmão, ou é só no louvor, o veterano crente, é no louvor, na palavra, e xemeia, é de repente, nós olhamos para Atos 2, e diz, de repente, veio, ou foi colocado, não veio, foi trazido, não, veio, aleluia, de repente, veio, um vento, aleluia, oh, aleluia, e cumprindo o seu dia, de pentecorte, estava todos reunidos, no seu lugar, e de repente, veio um vento, como, veio o vento do céu, e como um som, de um vento, invenente, impetuoso, e encheu toda, por isso, que eu pedi, para chamar os irmãos, para dentro, mas parece que, tá bom, o que estiver dentro da casa, minha Bíblia diz, ficarão de fora, quem? nós vamos ficar de fora, irmão, nasce o pastor, como indelicado, enjoado, mas o vento, veio para quem? quem estava dentro, o vento veio, para quem estava dentro, da casa, aleluia, 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 e encheu toda a casa, onde que estava sentado, olha que coisa, sentado, acomodado, esperando, né, calor, mas sentado, muita vez, com fome, mas sentado, a vez, com angústia, mas sentado, não retou o pé, para fora, compromisso, lá fora, não vou sentar, aqui o compromisso, amanhã eu resolvo, sentado, quer dizer, posto, corpo e mente, como eu falei ontem, tem muitos crentes, que vem para a igreja, e senta aí, o corpo, está ali, o culto de corpo presente, mas a mente, está longe, por isso, que não recebe, tem gente, falando língua estranha, na direita, na esquerda, e ele está lá, seco, porque a mente, está longe, eu tenho 30 minutos, para falar, um monte de coisa, que Deus mandou, e aí, pastor, aleluia, tem alguém, no culto, hoje aí, aleluia, então, o vento, encheu a casa, o vento, assopla, a hora que ele quer, vamos para Ezequiel 37, versículo 9, e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho, do homem, aleluia, eu estou sentindo ele aqui, vou ter que segurar, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos quatro, ventos, hã? Podia dizer, vem lá de Xinguara, não é só para aqui, hã? Não, vem lá do Iriria, só para aqui, vem lá de Palma, só para aqui não, Vem dos quatro cantos, quem é que habita nos quatro cantos do mundo? Aleluia, é para quem está entendendo, começa a sentir o vento aí, Ele vai soprar aqui, muita gente vai cair, não vai suportar o vento, que está vindo dos quatro ventos, vai soprar nessa casa, vem dos quatro ventos, do quatro cantos, e assopra sobre esse morto, para que vivam, ô irmãos, quando fala de morto, já pensa logo no fulano, que morreu matado, né? Morreu de infarto, não, esse morto aqui somos nós, muitas vezes, sem graça de Deus, ô irmão, aqui não, aqui está uma bênção, irmão, eu já preguei em festa, que nem tirando a bênção de Abraão, de Isaac, Jacó, botando nas costas da bênção, a bênção não abre a boca, volta a botar o crente dentro do céu, e ele não abre a boca, ai, não tem irmão, está seco, morto, dentro da igreja, eu acho engraçado, mas para falar mal dos outros, está vivinho da Silva, para falar de pregador, está vivinho da Silva, ai eu não gostei do pastor, do pastor que o pastor Silvano trouxe, ai, tu é bom agora, tu está vivo, na hora da igreja, da glória, Deus está morto, e irmão, não vou levar para casa não, e é só 15 minutos, 10 já passou, para dar glória, está morto, mas para falar mal, está vivinho, vivinha da Silva, ai irmão, ai irmão, teve uma festa, eu irmão, mas não senti nadinha, já viu o moço sentir alguma coisa, vai lá no defunto, pinicando, vê se sente, porque está dentro do templo, porque está dentro do templo, a mente, ou então está dentro do templo, só o coreano, pergunta amanhã, você vê, dá notícia de tudo, dá notícia de tudo, porque não está ligado no céu, quem está ligado no céu, quem está ligado no céu, só vê céu, receba de Deus, receba de Deus, abre tua boca, sai dessa sepultura, sai deste caixão, vai saindo do caixão, sai do caixão, receba o Espírito de vida, assopra, 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 Aleluia, tem gente vivo, tem crente vivo, tem crente vivo, tem crente vivo na igreja, Aleluia, Aleluia, eu vou, eu vou deixar você adorar, ai, eu vou, ai, eu vou, rabaz, 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 Aleluia! O nosso papel No avivamento Qual é o nosso papel? Ser avivado hoje é matar seco? Não Da glória de Deus na festa amanhã? Não É conservar O papel da igreja ter ser avivada É orar Eu estava observando Vamos orar pelas ofertas Dez fecha o olho para orar Cinco dias de oferta na frente Aonde é que é que é gravar desse jeito? Vamos orar pela festa Veio um, dois Não tem tempo Ah não, pregador A cantora Vou ficar Na que eu falei ontem Carona é dar um som dos outros Tem dois tipos de crente na igreja As vezes a gente fala sobre isso Os que ora Os que não ora Os que sente E o que tem O que sente passa O que tem permanece No próximo culto nós estamos cheios Porque eu tenho No próximo culto eu estou cheia Porque eu tenho Olha o que eu vou estar falando aqui Larga de sentir Larga de sentir Larga de sentir a presença Tenha presença Larga de sentir a presença Pastore Tenha presença Na tua vida Tem presença aí? Ou só sentiu No louvor O que tem a presença É sensível Oh, mas como faz falta Daqueles crentes Que tinham a presença Chegar a pé de um bêbado Só ia aproximar o bêbado E começar a chorar A presença Não é sentir É ter Aleluia Oi irmão Me ajuda Eu não sei se você Conseguir pregar isso aqui Eu não sei Deus sabe até onde vai Aleluia Aleluia Pastores Tenha presença A presença vai atrair Alma para tua igreja A presença A presença De Ramacho Na tua casa Do Senhor Oh Senhor Leva a presença De Deus Para tua casa Leva a tua presença De Deus Para tua família Não sinta aqui Sai lá vazio Não leva ela E ela está soprando aqui Sente aí Pega ela aí Enche teu coração Da presença É a presença Aleluia 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 A presença lá na cozinha Senhor, assopra na cozinha Assopra, assopra as irmãs que estão ali Assopra os irmãos que estão trabalhando Assopra a presença Nós temos que aprender uma coisa Mas Moisés nos ensina muito Para nós lideranças, pastores A Bíblia não é só um jibi Porque não tem figurinha Se tiver figurinha nós chamarmos atenção A Bíblia, irmão, ela é a bússola Ela que nos ensina E deixou todos os homens Personais para nos ensinar Está lá em 1 Coríntios 10 e 10 Em diante Moisés, irmão Com mais de 2 milhões de pessoas Seguindo a ele Ele foi para o monte Deus viu o povo pecar Com o bezerro Deus viu aquele Ele eliminou E o líder foi lá Falou Senhor E ele disse Oh Moisés O teu povo O povo era dele Mas botou nas costas de Moisés Pega teu povo aí Minha presença Minha presença não vai com ele Sou obstinado de coração Olha o que o líder Que tem comunhão Diz Mas dois é para nós Alá Agora não Tem muita coisa ainda Jesus te ama muito Alá Baca Charabaca Tem muita coisa boa Na sua vida ainda Desfruta Aleluia Não sei se você está sentindo aí Mas a presença está aqui Falei Muitos saírem Cadê os homens que estavam aqui Um está aí Outro ali Moisés Chegou em Deus E falou assim Olha Senhor Deus disse para Moisés Se eu for Eu vou matar todo mundo Eu não vou não Mas eu vou mandar meu anjo Para acompanhar vocês Tem muitas aí Que não aguentam A presença de Deus Te pede um anjo Mas não sabe Qual tipo de anjo que vem E Moisés Olha para ele Para todo o Criador Poderoso Meu Deus Negócio seguinte Senhor Pô está lá Eu tenho uma missão Levar esse povo Desobediente ou não Eu tenho que levar Mas eu te digo uma coisa Ó Senhor Se tua presença Não for conosco É É Isso é para pastores A presença Vai com pastores As ovelhas Acompanham O ruim O boa Tem que acompanhar Mas a presença Tem que estar no líder A presença Tem que estar conosco Se tua presença Não for Senhor Eu não levanto meus pés Desse lugar Adora ele Abre a boca Faz alguma coisa É encerramento da festa É encerramento com a festa E não tem coisa E não tem coisa melhor Festa com a presença Oi Não tem coisa melhor Do que Despertimos Dos irmãos Debaixo da presença Pastores Debaixo Da unção dele Receba de Deus Receba mais Abre a boca Deixa Deus te arrebatar Não tem problema Deixa Deus te levantar Tem, tem, tem Tem presença Nosso papel Orar Chejuar Buscar Clamar Crer Receber Desfrutar Do avivamento Cultivar E zelar Do avivamento Viu aí Tanto de coisa boa Por isso que nós Não podemos planejar É o vento Que açoca Irmãos Eu tenho Os irmãos Menos 20 anos Que eu prego Não sou bom Para pregar Porque eu tenho Um português ruim Eu atropelho Nas palavras Mas Deus dá graça Mas se não fosse A presença Eu não tinha chegado Aqui não Você viu os irmãos Falando Ah que está Poucos homens Irmão Está pouco não Pode dizer Acabou No mínimo Eu falei Ontem Eu não tenho Um amigo Irmão Eu sofro Tanto A irmã Falou aqui Do negócio do coração Irmão Foi para mim A senhora Souber Depois que nós Marcamos Essa agenda A luta espiritual Que eu travei Xandia Que eu não conseguia Nem orar Eu fiz um propósito Que eu vou fazer 21 O jejum Do Daniel Não aguentei Não foi para mostrar Para vocês Que eu prego Não É para você Ter a presença E você Não varoliza As irmãs Que estão Testemunhas Eu cheguei aqui Eu tinha que pedir Irmão Me dá a faca Para cortar Meu cinturão Que está caindo Porque eu podia Ir lá para o Youtube Pegar uma mensagem Linda Copiar E botar aqui E pregar Para a palavra Para a igreja Mateus Não me chamou Não me provou 24 anos Para me dar Pão dormido Para o povo dele Tem mundo Tem que estar Na mídia Dando pão dormido Para o povo de Deus E o povo abassa Mete a mão A pessoa Carrega até Os coisas da igreja Leva tudo Porque prega bonito Mas a mensagem É dormida Não zela Pelo avivamento Tem cinco minutos Avivamento deve ser Irmão Desejado Atentemente Mas está difícil Mas está difícil Não é desejado Avivamento Produz Sensíveis Mudança Mudança Deus 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 não aviva De qualquer jeito Tem que mudar Rapaz Tem uma doutrina Que vem Começar E fica Deus faz a obra A minha Bíblia A sua Diz Conhecereis Aí o Espírito Santo Faz a obra Sem conhecer Passar anos Irmãos Sem pedra E tropeço Aqui não Estou vendo Não tem vaidade Mas lá para nós Nós não sabemos Quem é crente Quem é descrente Na rua Você não conhece Uma mulher crente Na rua Você não sabe Quem é obreiro Está lá Os caras Com a camiseta Tinha Mortando os pés De noite Agua gravata No pescoço Chama o Hélio Para pregar Não O Hélio Não chama Não Porque ele Fala a verdade Mas é a verdade Que liberta Conhecerei a verdade A verdade Vos libertará Que liberta Nessa manhã Joga fora O que Deus O que Deus Agrade A Deus E Deus Vai te encher De avivamento Aleluia Eu estava Eu estava falando Com minha esposa Meu Deus Eu preocupo muito Quando eu saio assim Com medo De o povo Não aceitar A palavra de Deus Porque tem lugar Que não aceita Não Eu já disse De público Que não me deram Nem paz do Senhor Uma coisa Mínima É ou não é? Dirá oferta Para botar gasolina Em minha moto Nem paz do Senhor De nenhum De cima Me deram Por causa Da palavra Eu fui triste Chorando Não O contrário Eu fui alegre Porque eu estou Agradando a Ele Foi Ele Que me resgatou Da cachaça Foi Ele Que me tirou Da prostituição É Ele É Ele que ama Minha alma Pastor É Ele que ama Nós É Ele que nos ama É Ele que nos ama Receba de Deus aí Receba de Deus aí É Ele que te ama É Ele que nos ama Fecha teus olhos Querido Olha pra dentro de você Cadê a boca linda Cadê a voz linda Que não falou nada ainda Cadê os dons espirituais Que Deus te deu Cadê o batido Que o espanto Com língua Ah, mas língua Tem, tem intérprete Tem Mas a língua estranha Edifica a igreja E a você A língua estranha Edifica quem fala A língua estranha Edifica quem fala A língua estranha Edifica quem fala Receba de Deus Seja cheia Seja cheia 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 Seja cheia 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 Seja cheia Os irmãos lá Seja cheio As irmãs da cozinha Receba de Deus aí Receba de Deus aí Seja cheia Seja cheio Do poder Que Deus Que Deus Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, coloca a mão dela aqui, aleluia, aleluia, Deus está renovando teu ministério, tu vai, tem multidão te esperando, tu vai louvar muito mulher, Deus sabe o que tu está passando, mas olha, eu estou tirando tudo, eu alego a tua alma. Adora irmão, adora, chora, faz alguma coisa. Se quiser pular, pula, nós somos pentecostais, se tem alguém contra os pentecostais, vai para a igreja de ventista. Assembleia pentecostal, e novamente está no céu com o pentecostal. Se não é, está no lugar errado. Ah, eu não gosto. Aleluia, aleluia. Aleluia, oh Jesus, se eu pudesse pregar sentado, era bom, mas não, não, deixa. Vamos ver o que. Oh, aleluia, aleluia. Estou ficando velho, irmão, eu fiz 57 dia 19 agora. Mas diz que negro não fica velho, né? Negro quando pinta tem 3 vezes 30, olha aqui, olha. Né? Olha, pintou, 90. Irmãos, continua adorando, não deixa apagar aí não, não está me encerrando. Eu vou parar porque senão o pastor puxa a minha camisa. Eu queria pregar, mano, de uma hora e meia. Ele ficou me enrolando. Perdão com a palavra, brincadeira, pastor. Olha, não leva a sério, não. Brincadeira. Tem pessoas que passam, sabe, 10 anos sem me ver. 20 anos, 15 anos, 8 anos. Quando eu volto, rapaz, tu não fica velho, não. Qual é a minha resposta para ele, pastor? É simples. Irmão, como você quer. Agora nós estamos fazendo conserva de piqui. É bom, né? Para quem gosta. Quem quer fazer conserva? Faz só na água ou faz no óleo? E o óleo é para quem? Olha aí, olha aí, olha o segredo. Crente que não tem óleo fica velho. Mas crente no óleo é novo. Já receba óleo. Porque Davi, você unge a minha cabeça. O resto, seja tudo ungido. Ei, Senhor, unge. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. A óleo sobre a cabeça. A óleo sobre a cabeça. A óleo sobre a cabeça. Aleluia. Aleluia. Tem gente que a mente está lá fora. Volta para cá. Poder fechar a porta, era bom. Matheus e mole, hein? Ei, Jesus. Me ajuda, Senhor. Estamos encerrando, irmão. Avivamento na prática da adoração. Avivamento na prática da adoração. Manda essa adoração, irmão, aqui no culto. Que não está todo mundo bem, não. Vamos, Senhor. O Bartô falou aqui. Paulo e Silas. Oh, situação difícil para adorar. Hã? Apanharam. Todos cheios de vergonhas. Núrmo. Núrmo. Quer dizer, mostrou vergonha para todo mundo na praça. Apanharam. Se fossem nós, será que nós ia adorar? Desviavam naquela mesma hora, né? Podia não fazer nada, mas chegar em Caúl, comprar um 38. É assim? Sou crente, mas meu 38 não é não. Sou crente, mas meu chacho, meu facão não é não. Qualquer coisa. Adoração, irmão. No momento mais difícil da nossa vida não é fácil, não. Muitas vezes, igual o irmão falou aqui, nós adora, mas eu prego, tem a ver só os cacos. Caco. E eu abençoo todo mundo do público, da igreja. Quando eu chego em casa e que eu boto o exenso, Senhor e eu. E eu, Senhor. Paulo e Silas, preso, espancado, zombado. Perto de onde? Meia noite. Silas. Nós somos crentes, Silas. Aleluia. Deus nos chamou, Silas. O que é que nós vamos fazer, Silas? De fácil. Hoje, o crente, irmãos. Porque o irmão não deu para o Senhor, vai embora, não quer mais congregar. O pastor não deu oportunidade, eu não venho mais aqui. Larga de ser frouxo. Jesus, amado. Oh, tua chamada. Oh, tua salvação. Oh, Jesus, eu estou aqui, espécie de mim. Paulo e Silas. Pé de meia noite, fazia o quê? Orava e louvava o Senhor. Avivamento, a meia noite. E quando vem um terremoto, espedaçou aquela cadeia. E Paulo e Silas foram libertos. Adoração na prática do louvor. Continue adorando. Cantora, continue adorando. Irmã louva. Louva igreja. Não é só na bênção, não. É na luta também. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Avivamento é oportunidade missionária. Ai, irmão, muito esquecer. Pregar, fazer alguma coisa. Mas não tem avivamento. Não é chamado. Aí começa a murmurar, ninguém me vê. Pastor, não me dá oportunidade. Mas também está seco. Quem é que quer alguma coisa com o seco? Avivamento é oportunidade missionária. Você tem um som, o telefone toca. Irmão, vem louvar aqui no ciclo de oração. Vou. Eu comecei assim. Pastor, só prega na vigília. Prego. Prega no culto de ar livre. Prego. Prega no culto onde tem um morto lá. Prego. Tem uns que não vai ter medo de fundo. Está morto também. Quem tem um som é chamado. É oportunidade missionária. Missão faz local aqui. Missão faz regional ali fora. Missão faz mundial. Deus está me dizendo aqui. Vai levantar gente aqui. Que vai pegar avião para fora do país. Para fazer missão. Para fazer missão. Mas tem que ter. Receba de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Receba o céu. Aleluia. 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 Já acabou o fogo. Já cessou o fogo. Não fica olhando para quem está caminhando não. Monta glória. Não olha para quem está chegando não. Chegou. Deixa ele sentar. Adora. Amanhã não vai ter mais festa aqui não. Pode ser a última. Adora. Choria. Lá no fundo. Receba a graça de Deus aí. Seja batizado com o Espírito Santo lá no fundo. Receba a graça do céu no fundo aí. Receba. Receba mais. 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 Aleluia, 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 alabax, alabax, isso irmão, pregação, pregação tem que mexer com a igreja, pregação tem que mexer com a igreja, pregação tem que mexer com a igreja, é a palavra com o espírito, é a palavra e o espírito que mexe com a igreja, é a palavra com o espírito, assopra, 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 assopra. Chama a pastora Essa festa vai correr notícia Vamos divulgar O avivamento da última hora Vamos divulgar É coisa boa O que é bom não esconde não Coisa ruim nós O que é bom nós divulga Deus está fazendo coisa grande Na congregação vitória Deus está fazendo coisa grande No ministério Madureira Em Tucumã Fala Deus Vai divulgar lá no iriri Vai ligar nas congregações Deus está avivando a igreja Na terra Deus tem pregador de avivamento Na terra Deus tem comunhão na terra Vamos divulgar irmão Vamos mostrar para o diabo Que Deus está na terra Ei, jova Ei, jova Chora Chora Quem pode levantar dando glória? Quem pode levantar, abre na boca. Quem pode dar glória? Você filma, mas adora. Você filma, mas adora. Você filma, mas adora. Cheio de... Oh, Iohá. Oh, Iohá. Oh, Iohá. Você filma, mas adora. Aleluia, aleluia. É avivamento. Vamos divulgar. Deus está soprando. Deus me disse que ia começar em Tucumã. Eu não sei para o Senhor. O que eu vou pregar lá no domingo? Prega avivamento. Alá, achei. Chebás. 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 Solta baixinho. Se vai mais baixo. Continue adorando. Continue. Tem gente dessa vez batida do Espírito Santo. Tem gente falando em outra língua. Fala. 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 Avivamento Expectativa da vinda de Cristo A meia noite Ouve o grito A igreja vai pro céu O noivo Tá chegando A meia noite Adora Ele Me manda, não preocupa não Não preocupa, não receba Não fica olhando, não receba também Há tempo de chorar Tempo de branquear Há tempo até pra falar Tempo de estar calado E o tempo de hoje Escolhi pra te consolar Aleluia Eu duro a sua luz Que o tempo causou Eu trago de volta A os braços O que o tempo levou Aleluia Eu faço reinar a bonança Hoje a guerra operou Remova a intriga E o tempo do amor Aleluia 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 Eu tenho vitória pra dar É avivamento É avivamento E as mãos estão abertas Ninguém pode beijar Abraça alguém Abraça alguém Abraça alguém Eu viro e faço o sar Abraça alguém Eu abarto e consolo também Abraça alguém E hoje te visito com a bênção Tudo vai bem Aleluia 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 Meu filho O tempo pra ti Tem sido cruel É avivamento Parece que o mundo inteiro Está contra ti Ainda hoje dissestes Não vou conseguir Anima-te Tem bom ânimo Ele luta por ti Aquele que muito é amado Mas prova recebe O barro que muito é pisado Valor adquire Se por algum tempo Sozinho deixei Mas hoje com amor imenso Te acolherei Eu tenho vitória Comigo Eu tenho vitória pra dar Se as minhas mãos Estão abertas Ninguém pode fechar Eu tiro e faço o sar Eu batto e consolo também Eu tenho vitória pra dar E hoje te visito com a bênção Tudo vai bem Tudo vai bem Você não te preocupes Porque ele está no controle de tudo Ele está indo na tua frente Ele diz assim Não te preocupes Só apenas Fala o que eu te mandar Porque eu sou contigo Por onde tu passar E aquilo que eu te mandar Tu falar Tu fala Porque eu que responsabilizo Pelaquilo que tu fala Deus seja louvado Deus seja louvado Deus seja louvado Aleluia Pergunto nesta manhã Tem alguém em nosso meio Que ainda não entregou A sua vida para Cristo E quer nesta manhã Entregar a sua vida para Cristo Recebendo ele como seu único E suficiente salvador Tem alguém em nosso meio Tem alguém em nosso meio Que já foi crente E hoje se encontra Distanciado Dos caminhos do Senhor Se tiver Venha Hoje É manhã De avivamento Boa vida para Jesus Olha aí Cadê a segunda vida Pastor Eu já fui crente E hoje eu estou distanciado Dos caminhos do Senhor Venha para Jesus Venha Reconcilia com Jesus Nesta manhã Isso é avivamento Irmãos Louvado seja Deus Tem mais uma pessoa Para Jesus Pastor Eu já fui crente Tantos anos E hoje estou desviado Venha nesta manhã Hoje Deus abriu Essa porta Para que você possa Reconciliar com Jesus Então vamos orar Está reconciliando Com Jesus Irmãos Amém Pode se ajoelhar Pode se ajoelhar Pode se ajoelhar com ela Nós vamos orar Louvado seja Deus Se chama Esther O nome dela E está reconciliando Levante sua mão Para cá Irmãos Isto é avivamento Irmãos Aleluia Nosso Deus Nosso Pai Aqui está Senhor Esta vida Que tem ouvido A tua palavra E aqui abriu o coração Neste momento Nós te pedimos Ó Pai Perdoa-lhe os pecados Ó Deus Escreve o nome No livro da vida Deus Dê força e dê graça Para te servir Deus Em nome de Jesus Senhor Abençoe essa vida Louvado seja o nome De Jesus Louvado seja o nome Do Senhor De já nós queremos aqui Agradecer a todos Presentes Dizer Deus Abençoe Que festa maravilhosa Amar os irmãos Mas Como todo começo Tem um fim Nós chegamos ao termo Louvado seja Deus Eu quero passar aqui Para o pastor Silvano Fazer as suas considerações E logo já orar Pelo termo do trabalho Glória a Deus Saudar a igreja Na par do Senhor Jesus A palavra é Gratidão Gratidão a Deus Agradecendo aqui a todos Que compareceram Os dirigentes Colegas de ministério Deram a força E deram maior apoio Quem contribuiu direto Ou indiretamente Para que tudo isso acontecesse Que Deus abençoe Agradecendo aí Ao Pastor Elia Que teve Desde o primeiro dia Aqui comigo A esposa dele A pastora Vanílio Está lá Fazendo aquela Comidinha gostosa Para os pastores Pense Pense numa mulher Que trabalhou Esses três dias Eu estou frisando O nome dela Que é do outro campo Mas as daqui do campo Empenhoraram Desde o dia Que nós nos colocamos Para fazer Isto Para agradar a Deus Então a palavra É só essa Gratidão Viu Gratidão Por tudo E por todas as coisas Agradecendo o pastor Hélio Quirino Ele disse que não tem amigo Mas eu considero A gente como amigo Igual fiquei com raiva dele Tem aí uns Onze anos Que nós te conhecemos Toda a vida deste rei Está abençoado Ele é meu amigo Parceiro do evangelho Quando ele diz Não tem amigo Não se refere à igreja Refere A outras pessoas É gente boa Agradecendo Cantora Zenilda Deus lhe abençoe Cantora Zenilda A gente conhece Há muito tempo Já acompanhou Várias agendas dela E Deus continue Abençoando E o ministério Vou fazer festa Apoie a cantora Zenilda Que é da nossa cidade Está aí Para fazer a obra Do Papai do Céu Está bom? Podemos orar? Todo mundo tem uma toalhinha Assim para nós cantar A Assembleia de Deus No Brasil Chegou Quem tem o playback? Quem tem o playback aí? É Em Belém do Pará Onde começou A doutrina dos dons Deus enviou O batismo O batismo com fogo Para os fiéis Era 1910 Assembleia de Deus Assembleia de Deus O Brasil Chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Diz da cifreia Que formada está Daniel Pegue Gunavling Seu irmão Outros pioneiros Que ainda estão Lutando Em Cristo Lá do céu Abençoando Cuidando Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Em cada cidade Desse nosso Assembleia de Deus Saiu seu rebanho Em cada cidade Desse nosso céu Assembleia de Deus Já estendeu o seu véu Em cada povoado Tem uma igreja O inimigo já perdeu Essa peleja Assembleia de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Assembleia de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina Cuidando da doutrina E também dos dons A cibleia de Deus Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Porta que abriu Nunca mais mexeu Deus multiplicou Seu rebanho Aleluia! Aleluia! Deus multiplicou Seu rebanho Glória a Deus Querido Deus Amado Pai Agradecendo ao Senhor Por tudo e por todas as coisas Pedindo ao Senhor Que agradecer o teu povo Despede cada um Para o seu lar Para as suas casas Para as suas famílias Livrando dos acidentes Livrando a púria Livrando dos desejos Do mal Senhor E dando vitória A cada um Jesus querido Assim Papai do céu Nós te oramos Nós te agradecemos Jesus de misericórdia E louvamos Teu santo nome Amém Unidade 2024 é ano Nação Madureira Tudo posso Filipense E a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão e consolação Do Espírito Santo Seja com toda a amada igreja Desde agora E para sempre Que todos digam Amém Salve-nos aos outros Na paz do Senhor Modo e produtora 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 Amém.